Vou ler aqui Isaías 45, assim diz o Senhor a seu usido, a Ciro, a quem toma pela tua mão direita para abater as nações diante de sua face, eu soltarei os lombos do rei para abrir diante dele as portas e as portas não se fecharão, eu irei diante a diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferroiros de ferro, oh glória a Deus, Isaías 45, a meditação de vocês nessa segunda-feira, meus amores, hoje é dia 17 de junho, na segunda-feira, 7h27 da manhã, eu já estou aqui para nós começar a semana, né, lendo a palavra do Senhor, Isaías 45, para a meditação de vocês, né, as portas que o Senhor abre, ninguém pode fechar, diz a palavra de Deus, né, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, né, ela representa que está de ponta cabeça, mas não está, tá, por causa da câmara, e então medita, medita em Isaías 45, tá bom, quero dizer para vocês que hoje eu tenho bastante coisinha para fazer, mas eu vou conversar um pouco menina, bem pouco, porque eu estou ruim gente da gripe, meu pai do céu, eu tive um final de semana mais de cama, meninas, eu fiquei mais deitada, até meu cabelo que está amarrado, está doendo o casco da minha cabeça, e só deitada, passei o final de semana em sorriso, deitada, porque eu estava muito ruim gente, eu não tinha voz, hoje a minha voz está saindo ainda para me gravar para vocês, mas eu não tinha voz, meu povo, eu estava sem voz, mas para honra e glória do Senhor Jesus, eu falei, Senhor, eu preciso trabalhar, Senhor, eu estou na luta, na busca da mil inscritas, não posso estar deixando o canal sem vídeo, mas graças a Deus eu vou conseguir falar um pouquinho com vocês, eu vou mostrar para vocês o que eu tenho que fazer, e vocês vêm gente, vêm comigo, tá bom, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus, não sei que hora você vai assistir esse vídeo, mas vêm comigo, tá bom, vem animar junto comigo, tá, então vamos meninas, vamos limpar a casa, vem comigo. Meninas, a minha casa está uma misericórdia, mas uma bagunça gente, eu já tenho, acho que eu limpei a casa na quarta-feira, não aguentei mais limpar, vocês veem a situação da minha casa, uma bagunça gente, eu estou aqui chupando essas balinhas aqui ó, bala de gengibre para melhorar a garganta, tomando essa vitamina C, as coisas que eu trouxe da viagem, tá jogada aqui, roupa aqui que eu tava na sacolinha, que eu vou separar, bem bagunça gente, a minha casa tá virada de perna pro ar, eu preciso organizar essa casa. Meu quarto, vou trocar esses panos de cama, arrumar e dar uma limpada aqui no chão, meu banheiro eu quero dar uma manutençãozinha rápida, como eu não tô usando, sem nem se eu vou mexer nele, porque eu não tô muito bem, eu vou limpar o que tá mais sujo e coisas no chão, quebra-cabeça que o José ganhou, tá ali no chão, tudo a riveria. Minha cozinha, durante toda, pela casa inteira, a que tá mais organizada é a cozinha, que deveria tá mais bagunçada né, mas o José faz mais bagunça na sala gente. Olha, tô com esse pouco de louça aqui, mas é pouquinho, pra lavar, coloquei um feijãozinho aqui, vou pôr de molho, faz dia que o José tá me pedindo pra comer feijão preto, eu vou colocar de molho pra cozinhar. E aí, já coloquei a água aqui pra ferver, ó, vou tomando chá de erva doce, meninas, pra mim melhorar. Vou mostrar aqui fora pra vocês, eu pretendo bater uma roupa, vou pôr ali, vou... Tem que tirar aquela água da máquina, pra mim pôr uma água limpa aqui, pra mim... Lavar a roupa, né. Essa água aqui não tá muito boa, tá suja já. Deixa eu soltar aqui, pra poder... Vamos lavar a roupa. Vou aguar as plantas. Ontem à noite eu ainda aguei a cebola, as plantas eu não aguei, porque eu cheguei e já fui sentar. Eu só aguei aqui... Meninas, olha que coisa linda, gente. Olha, gente, olha a cachopa que tá aqui, gente. Coisa mais linda da mamãe, olha. Aqui é outra, olha. Ela é simples, mas é muito bonita. Então tá, meninas, vamos que vamos, né. A área tá também aqui pra me lavar, gente, tá? Esqueci de mostrar pra vocês, preciso lavar também. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mãe dele comprou pra ele Essa aqui também É a saia da nossa festa Eu vou passar água E deixar aqui Nossa festa Acho que é o mês que vem Já começa né Só vou deixar a roupa lavadinha Tá no jeitinho Também não precisa Deixar bater né É novinha Não tem necessidade nenhuma Meus amores Meus amores Vou pôr um pouquinho desse amaciante Maravilhoso né meninas Ele né Põe aqui já Colocar as roxinhas aqui na bacia Meus amores O que tá matando nós aqui gente A poeira Nessa época aqui é muita poeira Vamos tomar um cafezinho meninas Tomar um cafezinho aqui comigo Gente desculpa Porque eu tô cansada o peito tá Ai eu tô tendo bastante dificuldade Dificuldade Mas eu não posso deixar meu canal sem vídeo Porque a gente que tá começando A gente tem que ter conteúdo Me perdoe tá bom Mas o que eu posso oferecer pra vocês É isso aqui agora Tá bom Mas o conteúdo tá legal Tá meninas Tá bom Olha meus amores Se vocês gostar Vocês já sabem Tá bom Deixa bastante like pra mim Tá Eu vou ficar muito alegre Inscreva no canal Adição no sininho Pra não perder nenhum vídeo Que eu gravar por aqui Tá bom Quero agradecer primeiramente A Deus Os meus seguidores Tá bom Vambora Vambora No final do vídeo Eu peço de novo Ai tomou um cafezinho aqui comigo Nós vamos pra ali Limpar o quarto Vou levar vocês comigo Tá bom Vou limpar meu quarto Vou limpar também O banheiro social com vocês Tá meus amores Já tô aqui no banheiro Vou usar esse Girando sol Girando do sol de coco Usar o verde X14 Meninas Eu encontrei o pato Lá em Sorriso Comprei Um pra mim E o cheirinho talco Esse é maravilhoso Gente Eu super recomendo Pra vocês Pensa no cheirinho bom Maravilhoso Aqui eu vou fazer Só a manutenção Tá Como Eu não tô usando Esse banheiro aqui É muito pouco Mas eu vou fazer Uma nutrição Só pra ficar no cheirinho Porque eu passei veneno Pra pernelongo Aqui em casa A gente tá infestado De pernelongo Meninas Meninas Comenta aí como tá A casa de vocês Aí na cidade de vocês Porque aqui Porque aqui Meu Deus Eu nunca tinha visto Tanto pernelongo Na minha vida Aí eu comprei Sabe Eu comprei O veneno E Eu tô passando Vou até mostrar ele Pra vocês Só um pouquinho Que eu vou pegar Esse daqui Meninas Ó O Raiden Muito inseto Ele O que eu passei aqui Morreu Tá tudo esticadinho E eu tô usando ele Aqui no No quarto No banheiro Em tudo Meninas Eu tive que parar Um pouquinho Por conta da tosse Sabe Muita tosse Aí eu tive que parar Um pouquinho Meu amor Ai Ai São paninho aqui Meus amores Ai Câncer peito Meninas Câncer peito Deus o livre Mas eu vou conseguir gravar Nem que eu não mostro Tudo meu serviço Pra vocês Eu não sei se eu vou Aguentar fazer tudo Mas o que eu puder Eu vou mostrar pra vocês Tá meus amores Ai Porque você Sem saúde A gente A gente tem que ter saúde Oh meus amores Oh meus amores Vocês veem Se vocês puder sentir O cheiro tão gostoso Que tá nesse banheiro Meninas Um cheiro Maravilhoso Gente eu amo Gente eu amo Eu amo esse pato E o talquinho Sabe Eu tava triste Porque aqui em Sinop Eu não tava conseguindo achar Sabe Tava conseguindo achar E só tinha Só tem no Aurora E o Aurora é longe Sabe Você tem que tá pegando o Uber Pra ir lá No Machado Não tem Não sei nos Machados Lá do centro Porque o Machado Aqui é a rede mais Forte que tem aqui Sinop Sabe Olha aí meninas Pensa no cheiro Gente isso aqui É maravilhoso Gente É maravilhoso Eu ponho Uma gotinha assim Ó Eu digo pra vocês Fica o dia inteiro Eu troquei aqui a toalhinha Tem essa toalha aqui Que tá bem feia gente Eu tô precisando Urgentemente de toalha Sabe Agora eu vou Lá pro outro banheiro Vou deixar aqui Pra me usar no outro banheiro Né Vou passar um paninho No quarto aqui E vou Mostrar pra vocês também Tá bom Só um pouquinho Meu amor Já passei um paninho Aqui no quarto Vou jogar um cheirinho Ó Casa e flor Tá Já tirei A cama tá pra liga Empurrei ela pra lá Sabe Pra me passar um paninho Aqui atrás Pra tirar um pouco Da poeira Né menina É só poeirinha Da parede mesmo Porque você já sabe Onde que tá Minha parede aqui Né menina Meu menino Se vai vir aqui Mexer aqui pra mim Mas Provavelmente Às vezes É o final do ano Porque ele trabalha Né Não tem tempo agora Aí ele diz que Deus quiser A final do ano Ele vai vir aqui Me ajudar Sabe Ai não vejo Ai não vejo da hora Isso tá me incomodando Tanto que vocês Não imaginam Quanto tá me incomodando Isso aí Amor Eu tô com uma vontade De dar uma mudadinha Aqui Vou dar Tem que varrer aqui Pra vocês verem Tá tudo sujo Eu queria passar Essa mesa pra cá Dá uma mudada Né Mas não tem sofá Mudar um pouquinho O que vocês acham Meninas Eu vou mudar Se eu não gostar Eu devolvo de novo O lugar dela Tô com uma vontade De dar uma mudadinha Aqui Pra Alegrar um pouco O ambiente Né Essa é a minha vontade Vamos ver Se vai ficar bom Tá bom Se ficar bom Aí Eu vou deixar aqui Senão eu Removo todo mundo Pro seu lugar de novo Tá Eu vou limpar agora Essa mesa aqui Essa mesa também Vou dar uma limpada nela Tudinho Com vocês Tá Deixa eu pegar o álcool ali Meus amores Vou usar esse aqui Ele é maravilhoso Gente Secagem rápida Ele limpa bem Não deixa mancha No vidro Sabe Muito gostoso De usar Eu só não uso assim Na tela da televisão Né Porque na tela da televisão Eu não passo Nenhum produto Sabe Eu não gosto De limpar Minha televisão Com nada Então Mas nas outras coisas Vidro da porta Janela Gente Gente Ele fica maravilhoso Ele tira tudo Não deixa assim Aquele embaçado Sabe Que fica Bem embaçado Ele não deixa Vocês podem usar Sem medo Que ele não deixa Nada embaçado Fica muito gostoso Muito bom Meninas De vez em quando Posso ter Vocês vão ver Eu tossir Gente Porque eu tô tossindo Bastante Tá Aí Vocês veem Eu tossindo Aí me perdoe Porque O negócio tá feio Aqui Gente Do céu Mas eu agradeço Deus Por que Gente Eu tô limpando A minha casa Eu achei Que eu não ia dar conta De limpar a casa Hoje Tão ruim Que eu tô Mas Deus É maravilhoso Tô limpando A minha casa Tá quase tudo A metade Não tá tudo Tá metade Limpo já Graças a Deus Então é um grande Privilégio Só de a gente Limpar a casinha Da gente Já fica feliz Graças a meu Bom Deus Eu vou Ponhar meus Produtos Aqui Pra lavar O banheiro E já passar O veneno Gente do céu É pernilongo Meninas Toda hora Quando eu entro Nesse banheiro Aqui Eu passo O veneno Sabe Ó Sempre tá voando Aqui pra vocês verem Ó Ó Ó pra vocês verem Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Ó Você passa neles Ó Ó que você vê Parece que tem nuvem Olha Nuvem de pernilongo O pai Doce aqui Debaixo Ó Vocês veem Que eu não tô brincando Gente Muito pernilongo Muito pernilongo Mesmo Meus amores Eu quero mostrar Pra vocês aqui Olha Eu já lavei Eu tinha aguado As plantas Né Eu joguei água Nos vidros O Dinho Joguei água Tá muito pó Joguei também Naquela outra janela Que tem ali Joguei Eu já tinha Um insetozinho Tando pra dentro de casa Eu Espantei ela pra cá Graças a Deus Pra cá Já tá tudo limpo Gente Olha aí meninas O que que vocês achou Coloquei a mesa ali Arrumei As cadeiras Ficou no mesmo lugar Né Esfreguei aqui Não mostrei muito Pra vocês O vídeo não ficar muito longo E eu tô com bastante pressa Pra me deitar Tô ruim Mãe mesmo Preciso Terminar aqui Pra me deitar Um pouquinho Limpei aqui também Passei um paninho Aqui Põe o cantinho Do café Coloquei aquela plantinha Ali pra decorar O quarto Já mostrei pra vocês Né Limpei aqui Gente Precisa A cozinha Tá do mesmo jeito Ainda Lavei o banheirinho Coloquei o pato Tá tudo limpinho Graças a Deus Tudo cheirosinho A lâmpada aqui Bem limpinho Gente Graças Meu bom Deus Já tá tudo ok Agora vou Fechar essa porta aqui Porque não dá pra deixar dentro Gente Tem muita poeira Muita poeira mesmo A cozinha Meninas Tá nessa situação ainda Acender a luz Aqui pra vocês verem Ó Tá tomada Aqui de louça Pra lavar Queijão Tá aqui cozinhando Eu tenho roupa Pra estender Mas eu vou Descansar um pouquinho Depois eu volto Porque eu tô Bem Muito ruim da gripe Peito tá doendo bastante Né Eu vou parar um pouquinho Vou arrumar uma comida Pra mim Tô lavando roupa Tem roupa aqui Pra estender Pra estender Roupa ali também Pra pôr no maciante Tem roupa batendo aqui Aqui no molho Tem bastante coisa Mas eu vou fazendo Devagarzinho Né Devagarzinho Eu vou fazendo Aí eu vou passar um pano Aqui na cozinha Aí depois eu mostro Só a cozinha pra vocês E finalizo Tá bom Aqui eu nem vou gravar Porque eu vou Ficar sentada um pouco Muito bem Depois eu volto Tá bom meus amores Aí eu volto Só pra finalizar o vídeo Meus amores Acabei agora Gente Uma e dois Aí eu Vendo a acender a luz Tô apagando Uma e dois da tarde É uma e duas da tarde Acabei agora Gente Já limpei aqui a cozinha Passei um paninho Limpei o fogão Coloquei o fogão aqui Acesse a batatinha Aqui no micro-ondas Pra mim O cafezinho da tarde Ó Daqui a pouco Eu vou saborear ela Aqui é o feijãozinho Que tá cozido Graças a Deus Terminei agora Gente Uma e duas da tarde Passei um paninho Aqui ó Esqueci de guardar Isso aqui Deixa eu guardar aqui Graças a Deus Tá tudo limpo A cozinha Graças a meu bom Deus Tudo limpinho Graças a Deus Gente Tô morta de cansada Agora eu vou editar o vídeo Pôr no canal Pra subir ainda hoje Pra vocês Continuo na saga da roupa Ainda tem isso aqui Cheinho Só tapete Pra lavar Tem as brancas aqui Ainda pra lavar também E essas aqui Estão na macia Onde eu vou estender E eu tô exausta Meu povo Tô exausta mesmo Fiz devagar Porque nessa canseira Tem roupa estendida Coloquei aqui esse tapete Agora mesmo Lavei os ventiladores Vou guardar lá dentro Né Esse aqui E roupa estendida Ali Vou guardar esse ventilador Porque já pegou Bastante sol Né É pesado Ai ai É bem pesado Meninas Vou levar Lá pro meu quarto Ô gente Vai ficar um pouquinho Escuro aqui Porque Eu não consigo Acender a luz Com a mão Mas ficou bem Graças a Deus Lá vem ele Que a gente tá ruim Da gripe Qualquer poeirinha Né Faz mal Aí eu lavei A sala Eu já mostrei Pra vocês Né Olha lá Onde o arteiro Tá subindo Ei arteiro Eita Menino Arteiro Ai Eu vou Já também Finalizar o vídeo Tá bom Meus amores Nem vou me mostrar Porque eu tô Molhada Vou tomar um banho Petear meu cabelo Me arrumar Pra mim Poder Me arrumar não Vistir uma roupinha Pra mim trabalhar Né Petei o pau Aqui no crochê Meus amores Vocês que gostar Do vídeo Por favor Deixe bastante like Pra mim Escreva Quem ainda não é inscrito No canal Adicione o sininho Pra não perder Nenhum vídeo Que eu gravar Por aqui Meus amores Deus abençoe vocês Tenha uma ótima Abençoada A tarde Até o próximo vídeo Se papai do céu Nos permitir Tchau 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 Meninas Tchau Tchau Meninos A paz do Senhor Jesus Boa tarde Boa noite Tá bom Não sei que hora Você vai assistir esse vídeo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau